É, mas aí é porque tem um lado político na história, porque eu não quis fazer a Casa dos Artistas. Eu era a segunda da lista, na primeira Casa dos Artistas. O Alexandre Frota tinha sido chamado primeiro e eu era a segunda a ser sondada, né? E eu tava na lista do Titio Silvio Santos. Ah, porque você já tinha feito lá. Gente, eu digo que o Titio é só uma maneira feita de falar, tá? Porque é meu patrão, foi meu patrão muitos anos, enfim. E é gente boa, não é? Ele é gente boa, mas ele é muito... ele manda. Tem que ser exigente, ele é empresário, né? Ele manda. É, mas tem empresários e empresários. Ele não delega, a verdade é essa. Quando ele acha que eu não determina... Foi o que aconteceu comigo, foi uma novela chamada Amor e Ódio. Era uma novela que ia ser rodada em Guaxupé, interior de Minas Gerais. E eu fui pra lá, fiquei três semanas, a gente gravou, assim, exaustivamente todas as cenas de externa que a gente fala, né? A cena da abertura, eu em cima do cavalo, porque eu monto, eu amo o cavalo. Ah, que legal. A gente vai falar de animal, daqui a pouco eu sei que você gosta de animais. Amo, amo. E aí, então a gente tava lá, já super... E todo o elenco tinha sido montado um pouco em cima de mim, porque eles fazem isso, né? Quando você tem uma protagonista, eles normalmente montam um par romântico que combine, que vai dar química, sabe? Coisas do gênero. E a novela tava toda prontinha. E realmente o Titio Santos ficou tão bravo que eu não aceitei a casa dos artistas que ele me tirou da novela também. Olha isso. Porque a novela não tava ainda, né? Tipo, não quer fazer a casa dos artistas, tá fora. Foi, porque quando eu não topei fazer a casa dos artistas, o SBT me chamou pra fazer a novela. Uhum. Ah, olha, então já que você não topeu a casa dos artistas, vamos fazer a novela? Maravilha, era o que eu queria fazer. É. Vamos, show de bola. E realmente eu fui tirada.